De leitar no Senhor vou, Ele atende meu coração Mudou o canto em dança, o lamento em canção Meu coração canta alto, louvores sem parar Senhor, meu Deus, Te agradeço, para sempre vou louvar Alegria plena em mim, na Tua presença sem fim Eterno prazer, vereda da vida aqui Vejo luz no caminho, Tua graça me conduz Meu pranto se desfaz, na alegria de Jesus Minha alma se eleva, em Teu amor vou me perder Meu pranto se desfaz, na alegria de Jesus Minha alma se eleva, em Teu amor vou me perder No som da Tua voz, meu coração aquecer Alegria plena em mim, na Tua presença sem fim Eterno prazer, vereda da vida aqui Vejo luz no caminho, Tua graça me conduz Meu pranto se desfaz, na alegria de Jesus Minha alma se eleva, em Teu amor vou me perder No som da Tua voz, meu coração aquecer Alegria plena em mim, na Tua presença sem fim Eterno prazer, vereda da vida aqui Rádio Anjos, a madrugada com boa música e entretenimento para os ouvintes Minha alma se eleva, em Teu amor I know I'm not alone, I know I'm not alone Unconscious mind, I'm wide awake Wanna feel one last time Take my pain away If this night is not forever, at least we are together I know I'm not alone, I know I'm not alone Anywhere, whenever, apart but still together I know I'm not alone, I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Not alone Not alone Unconscious mind, I'm wide awake Wanna feel one last time Take my pain away If this night is not forever, at least we are together I know I'm not alone, I know I'm not alone Anywhere, whenever, apart but still together I know I'm not alone, I know I'm not alone I just need to get it out of my head Yeah, more than you know Yeah, more than you know You should know that baby, you're the best Yeah, more than you know Yeah, more than you know Oh, oh, oh Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Santa Maria, vindo da janeira, se vocês quisermos vá, somos um marido de longe, não podemos cá voltar. Música Os festas, os festas, é que haja neste dia, que manda o menino Deus, filho da Virgem Maria. Música Os festas, os festas, é que haja neste dia, que manda o menino Deus, filho da Virgem Maria. Música Os festas, os festas, é que haja neste dia, que manda o menino Deus, filho da Virgem Maria. Música Estas casas são bem altas, curvadas de papelão, vivam senhores e senhoras, que dentro delas estão. Música 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 Música